Bora? Vai lá filmar na casa grande Vou filmar aqui essa casa Casa antiga Pois é, essa casa aqui era do seu Cícero do seu Pedro Inácio é uma casa aí que tem por volta de cento e poucos anos A casa antiga foi feita ainda pelos escravos as paredes são largas Ali é a casa antoniana e aqui é a sua vista é um verde lindo aqui Bateu umas atas aqui Vai ser o Cícero fechou essa casa aqui Fechou Deixa eu guardar as coisas Vocês que estavam naquela casinha nova ali Foi feita ali Vou passar aqui por trás de vocês Leva o seu Cícero ali Seu Cícero Seu Cícero E vamos embora Aqui é só para guardar um pouco da memória aqui para a gente nunca esquecer este lugar aqui Como é o nome deste lugar aqui? Os Tornões Lugarzinho bonito Tranquilo Fica bem próximo ao sítio escuro Um dia nós vamos filmar no sítio escuro aqui Um abraço, um beijo para todos Que Deus abençoe Tratozão aqui ó Trabalhar Aqui é o povoado Torrões Aqui é o povoado Torrões Fica próximo ao sítio escuro Nós estamos aqui só para ficar na memória aqui O pessoalzinho amigo da gente Isso é muito verde Nesse tempo por aqui é muito verde Ali fica a casa do Zé Newton Ali é a casa ali ó O seu Pedro Inácio Morou ali A casa tem cento e poucos anos E eles relatam aqui que foi feito pelos escravos ainda E o mais aqui está tudo bem viu Graças a Deus Frupo Frupo Também Frupo Frupo Pois é, pessoal. Ficam todos com Deus. Um abraço. Um beijo no coração dos inscritos. Vamos aumentar essa família aí. Vamos nos ajudar. Graças a Deus já está crescendo. E a gente fica feliz. Está uma maravilha, viu? Essa estrada aqui, ó. É sentido ao Novo Oriente. Mas passam-se de escuro, outros povoadinhos aí. Vai para o Novo Oriente. Eu agradeço a Deus por a vida de cada um. Fique com Deus. Fui. Siga-me. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.